Salve rapaziada, super aqui na voz. Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo aqui a pedido do inscrito, então, você aí mesmo, não critique rapaziada, não critique o FDP, não vou falar nem rapaziada, nem vou falar que você é um ser humano, não critique, você mesmo cara, você não soube ler, tô uma professora aqui, senão você ia ler, eu sou um professor, eu vou ensinar o cara, aí, a como mudar isso aqui rapaziada, ó, seguinte, tem muita gente que não sabe, deixa eu contar aqui no meu WhatsApp, vou estar mostrando aqui pra vocês, tá vendo aqui ó, essa foto aqui ó, essa foto que tá aqui ó, de fundo, é bem simples de mudar, vocês vão clicar aqui nos 3 pontinhos, opa não, começa essa foto, tem que voltar, 3 pontinhos, modifica todas as conversas, 3 pontinhos, vão vir em configurações, vamos vir em chat, papel de parede, aqui papel de parede, você pode modificar, ó, pode pôr escuro, a cor nesse aqui, mudar, você pode pôr normal da Play Store aí, definir, definir, lembrando também rapaziada, 3 pontinhos, tem uns que marca setting, tem uns que marca configurações, se você tá com o WhatsApp modificado, pode tá marcando configurações, beleza? rapaziada, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês, e se você gostou, já arrebenta o dedo no like, e é nóis, valeu e... fui! 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 Fui!